Fala aí galera, beleza? Tamo de volta aqui para mais um vídeo do Saints Row The Third e vamos continuar de onde nós paramos. Vamos lá! Nesse momento o meu amigo, o meu sobrinho Lucas está dando uns upgrade nos personagens do jogo Saints Row The Third. Cara, vou falar uma coisa para você, o jogo é muito bom, eu recomendo, eu recomendo, ele também recomenda. Então, cara, divirtam-se e aproveitem. Você pode ganhar muitas armas maneiras. Muitas armas maneiras, é como ele falou, né? Já já, daqui a pouco a gente vai mostrar as armas aí. Pode ser agora, velho. Pode ser agora. Essa que é uma espingarda do reino. Não é? Sim. Pode ser daqui a pouco, velho. Deixa ele terminar. Vamos terminar a primeira missão? Na verdade fugiu. Ou então vai mostrando as armas aí. Essa arma, por exemplo, que ele está usando aí, é a Cyber Buster, né? Mas é o apelido de X Buster, né? Vou mostrar o estilo. É o apelido de X Buster. É, eu dou um apelido de X Buster, né? Pro... Pro... Que essa... Essa... Essa arma aí... Essa arma aí é aquela arma do... Do Mega Man, né? Que o Mega Man usa, né? Eu vou mostrar a Serra Elétrica. Quem assistiu o Mega Man sabe dessa... Sabe que ele usa... Nunca usem Serra Elétrica de verdade. Píblos. Vocês podem acabar morrendo. Quem... E mais um detalhe. Quem assistiu o Mega Man, quem assiste o Mega Man, Quem assiste o desenho, já sabe que aquela arma lá é... É a Cyber Buster, né? A X Buster, né? Como eu chamo. Que... É muito poderosa, né? Muito boa. E agora eu tenho que fugir pra dar no pé dessas... Agora nós vamos fugir, né? Vou colocar uma música. Eu... Essa minha música. Tu. Foiada... Agora você tem o culpa, ele é seu inimigo. Não é um machuque, ele não fez nada. Agora fez, você matava. Vamos ver se a gente está aqui de terror, que tem que rocker. Para ir para mais uma missão Isso aqui Nunca dirijo assim Eu não sei dirigir, então por isso eu dirijo assim bastante É, vocês estão vendo que a gente não está dirigindo bem assim Mas o que importa aqui não é dirigir, o que importa é a missão O que importa é a gente fazer as missões, não importa a direção E o que importa é não morrer nas missões Isso é óbvio, isso é verdade Você pode fazer isso com o Cautibet, dirigindo, podem fazer isso no jogo Não de verdade, vocês podem acabar morrendo, não é? Sim Eu assino embaixo Agora vamos Esquecer coisas de rua Vamos esquecer coisas de rua, vamos pensar E vamos só ficar focado agora no Saints Row The Third Vamos se concentrar nas missões A X-Pluster, ela tem bala infinita Pode ver embaixo da arma Como vocês podem ver Vou até aproximar a câmera aqui Olha lá, está vendo aí Ele estava com munição infinita Que agora ele trocou de arma Vamos lá, ele vai mostrar um pouquinho aí das armas Olha lá, essa aí é uma arma poderosa também Eu não sei se é metralhadora E quando você dá um tiro na cabeça, a pessoa morre É, eu não sei se é metralhadora Se é Bazuca Não, bazuca não é Porque bazuca é um tiro só e já mata A metralhadora é A metralhadora é mais poderosa Ah, e não se esquecem da luz vermelha É a arma de mira Não, essa arma aí Além de ser a arma de mira Essa arma aí é uma sniper Você tem que ficar aqui me matando os caras Até você fazer isso Essa arma é muito poderosa Não se preocupe Pode Vá sem problemas O que ele quer de sniper? Estava em cima Excelente Estamos indo bem no negócio Vamos ver o vídeo Que vai aparecer um cara Desse jeito Com uma arma Meio tranca Mas ele é muito fã Mas ele é muito fácil de derrotar É só usar essa arma Jogar uma grenadinha E aí o homem Já tá aparecendo o Y aí em cima Pra jogar uma grenadinha Pronto, agora ele foi eliminado Agora ele foi eliminado Eu vou pegar a arma dele Como diz no Call of Duty Black Ops 2 Alva eliminado E essa arma é uma meia tranca Ele já era Nunca mate Você vê um X verde É só a mil Agora como eu fiz um código De correr infinito Eu posso ficar correndo toda hora Para correr segure o IB É E a sua barrinha vermelha É a sua vida É aí no canto No canto Inferior Direito da tela No canto inferior direito Da tela Você tá vendo Que aquela barrinha vermelha Ali é a sua vida É o seu sangue É a sua energia A barrinha amarela É o seu fôlego E aquelas armas Que tão ali Uma é essa arma Que ele tá usando E a outra é uma granada E pra fazer isso É só apertar o B Escolher a sua arma Sim, aperte o B Segure e mexa É Pra selecionar Pra selecionar as armas É Segure o B E mova o analógico Esquerdo Para qualquer posição E o que pede Pra cima, pra baixo, pra direto Pra esquerdo Escolhe As armas As munições auxiliares Granada Granadeira Dinamite Essas coisas E se você Cada vez Você vai indo Na loja de armas Você pode Comprar Upgrades Ou armas É, você pode Comprar Upgrades Você pode Comprar Você pode Comprar munições E você pode Alterar As armas Você pode Mudar algumas Armas Que você queira Caso você goste Algumas né Você pode Você pode Abrir o seu inventário De armas Né Meio Dizendo pra Pra você trocar Né Pra você poder Trocar de arma A qualquer momento Você pode trocar de arma A qualquer momento Basta ir na loja De armas Você vai lá Na última opção Alterar É Alterar Armas né E aí você vê lá As armas Que você quer Pra colocar No lugar Cada vez que você vai Avançando os níveis Vai tendo Mais inimigos Novos E mais armas Novas É Exatamente isso E mais veículos Novos Também né E mais veículos Novos Até um tanque De video game É Até um tanque 8 bits Que eu já mostrei No meu Eu já mostrei Na minha Gamertag Na Eu já mostrei Na minha Gamertag Que Já No meu save Né Que tá na minha Gamertag Acabou na minha Tranca ali Eu já mostrei Eu já mostrei Eu já mostrei O save Eu já mostrei Da minha Gamertag Né Que tá Lá Agora só falta Uma tag Que tá Ali Como é Dizendo Eu já mostrei Né O O O meu tanque Da minha Gamertag Que tá No meu Perfil Né E O meu save Né Que tá No meu perfil E eu mostrei O tanque 8 bits E mostrei Aqui Outro tanque Que tem um Raio laser Um raio laser E o outro Lança missus Aquela arma É muito boa Com um tiro Você já mata Todo mundo Já destrói os carros E é muito bom Caraca Mas Caraca Mas eu tô tomando Uma piaba Desses caras Tô tomando Uma piaba Desses caras Eu tenho que salvar O meu amigo É E o amigo morreu Pra reviver Basta apertar o Y E segurar E tem um montão De gente aqui Vai eliminar Uma granadinha Aí todo mundo Vai morrer Com uma granadinha Missão passada Terminamos a missão E cada vez Que você Cada vez Você pode Indo em mais missões Bom Então é isso Eu vou Vou deixar vocês Curtirem um pouquinho Da gameplay E a gente volta No próximo vídeo Valeu galera Fui Ou melhor Fomos Tchau